Nothing more for you Edneide de Jesus Figueiredo, 56 anos de idade, é ribeirinha da comunidade Três Pedras, no distrito da Guia, em Cuiabá. Acostumada com o trabalho duro da roça, da lida com a terra, a falta da água tornava o serviço mais difícil. Toda a vida só no rio, né? Então ali a gente estava lavando roupa, as vasilhas, que toda a vida nós carregamos água para casa, que minha mãe nunca aceitou a gente lavar vazio no rio. Quando amanhecia chovendo, no rio cheio, nós não tínhamos como estar pegando água para tomar. Aí a gente fazia o quê? Nós colocavamos lá, na beira de casa, assim, para pegar água de chuva. Cinco décadas se passaram. Após muitas promessas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Botelho, renovou a esperança de Edneide e de toda a comunidade local. Edneide, desemocionada, que a chegada da água representa alegria e dias melhores na comunidade Três Pedras. Eles sabem que tem água, você vai ali no atoneiro, você liga, tem água, você está pegando água, não é enchendo vasilha para guardar de um dia para outro, até uma semana para poder pegar água novamente. Sabe que chegou na hora, você vai ali, você tem água. Que é outra vida, né? Porque a gente, tendo a água, é tudo. Porque sem água nós não temos nada, nós vamos fazer o quê sem água? A produtora rural ressalta que Botelho prometeu e cumpriu o compromisso com a comunidade. Isso aí foi o primeiro que falou e veio fazer para nós aqui o poço, foi o Botelho. Eu sei que é um homem de palavra e eu posso confiar no que ele falar e prometer, eu posso confiar nele, porque eu sei que é feito. Botelho viabilizou um programa para a zona rural de perfuração de poços artesianos. O objetivo é propiciar água potável para a melhoria da qualidade de vida da família que ganha vida no campo. Pois impulsionar a agricultura familiar é a bandeira do deputado. Botelho fala ainda que o projeto beneficia famílias da capital e de todo o Mato Grosso. Todos os municípios vão receber os poços artesianos que estão sendo feitos com uma emenda construída dentro da Assembleia Legislativa, uma emenda de iniciativa minha, mas é uma emenda de bancada, que vai atender os poços artesianos para todas as comunidades. Aproveitem bem, chegou aí para vocês, dividam, façam isso, serem de maior utilidade possível e de produção. A noite foi marcada por muita emoção. Antônia Rosa esperou por 40 anos o recebimento da escritura definitiva e destacou o motivo da sua alegria. Está hábito, está esperado nessa escritura, agora graças a Deus chegou em minhas mãos. Quase 400 escrituras definitivas foram entregues no CPA 3 e 4 em Cuiabá. Em mais uma grande ação de regularização fundiária, com participação efetiva do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho. Mais uma vez eu tenho que agradecer o deputado Botelho, não é a primeira vez, mas tenho mais uma vez a agradecer pela importância que ele dá pela nossa comunidade, não só a nossa comunidade, para essa entrega dessa escritura, que é uma realização para muita gente. A escritura definitiva nos dá a segurança de que nós temos uma casa, está seguro pela nossa escritura e que eu espero há muito tempo. Antônia Helena de Azevedo disse que nunca perdeu a esperança para receber a sua escritura. Eu fiquei contente, porque eu fiquei viúva e tive que tomar o resto da responsabilidade, né? E por esse motivo estou aqui à procura desse título e isso é mais um motivo de alegria, prazer. A ação que visou na regularização dos imóveis entregou gratuitamente o documento, garantindo a segurança jurídica aos moradores, que passam a ser legalmente proprietários, podendo ter acesso a linha de crédito e outros benefícios para a melhoria dos mesmos. Nós estamos dando continuidade ao processo de regularização fundiária para essas famílias que ocupam seus imóveis, muitos há mais de 30 anos aguardando um momento desse e as coisas não aconteciam. Euclides Santos, consultora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, referente à regularização fundiária e no ato representando o deputado estadual Eduardo Botelho, falou da importância da atuação marcante do parlamentar na defesa dos interesses da comunidade. O deputado Eduardo Botelho tem um compromisso com o Estado inteiro, de uma forma especial com o Cuiabá. É mais uma etapa, ou seja, o terceiro ato de entrega de escritura para a grande morada da serra, ou seja, para o CPA 3 e 4 hoje aqui. Portanto, o deputado tem expressado o compromisso dele na prática constantemente e colocado de que todos que não receberam poderão ficar tranquilos nessa parceria.